A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu tenho uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito, o coração bateu a mim e escondi Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu tenho uma chance pra dizer Por quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer Eu tenho uma chance pra dizer